Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora das lives de NPC, particularmente da live de NPC do Felca, que fez um sucesso enorme a ponto do TikTok proibir esse tipo de live. Olha que coisa, cara. Que coisa impressionante, né? Vamos entender o que aconteceu aqui. O cara gravou um vídeo falando quanto é que ele ganhou na live, coisa e tal, falando que doou o dinheiro todo, né? E ele mesmo acha um absurdo esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos entender esse fenômeno, porque eu não me preocupo tanto com isso não, porque é moda passageira, né? É uma coisa meio idiota. É, mas já teve um monte de onda idiota na internet, e antes da internet tinha onda idiota também. Pra quem não é da época, né? Quem lembra do Pet Rock, né? Da rocha de estimação. O pessoal brincava, mandava pros outros uma rocha de estimação, coisa e tal. Cara, a humanidade sempre teve essas brincadeiras idiotas no final das contas. Não tem nada de mais isso daqui. Mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como eu estava falando pra vocês, né? O que é essa live de NPC que o pessoal está fazendo? A pessoa se fantasia como um personagem qualquer, faz um personagem qualquer, e fica fazendo a live interagindo com as pessoas, mas só com os símbolos de comida. Deixa eu explicar melhor. O YouTube, como é que nós, criadores do YouTube, ganhamos dinheiro, né? O YouTube, ele bota uns comerciais no vídeo. Você deve ter reparado, no início do vídeo tem um comercial. E se você ficar nesse comercial mais de 15 segundos, você não clicar no pular logo no início, eu ganho alguma fração de centavo em cima desse comercial. Como é um monte de gente que vê os meus vídeos, soma esse monte de fração de centavo, no final das contas dá um dinheiro razoável. Tem gente que ganha muito dinheiro no YouTube, então o pessoal, Felipe Neto, que tem canal com milhões de views todo dia e coisa e tal, o pessoal ganha dinheiro de verdade, meu amigo, não é merrequinha não, ganha pra valer. Mas enfim, é assim que o YouTube funciona, é com os anúncios, né? Você pode dar também, tem o Super Tanks aqui embaixo, que é um botão de agradecimento, se você gostar do vídeo, quiser me dar um dinheirinho pelo vídeo que eu faço aqui, eu aceito também, e ame, milho, pode mandar o que você quiser, não tem problema, é só clicar no Super Tanks aqui e mandar o dinheirinho. Enfim, mas no TikTok e na Twitch e em outras plataformas é um pouco diferente, elas não têm anúncios propriamente, mas elas têm justamente essa interação, quando você está assistindo a live, você dá um trocadinho pro cara, e aí como é que é esse trocadinho? Você compra um pacote com alguns repolhos e milho e banana e não sei o que lá, alguns vegetais, e quando está durante a live, você pode mandar pro cara lá e o cara vai receber uma parcela lá, um dinheirinho, cada vez que você mandar isso. Então é uma forma de você remunerar a pessoa que está criando o conteúdo e pra pessoa que está assistindo dizer que gostou do conteúdo, né? O que é essa live de NPC? O pessoal começou a fazer essa brincadeira de botar, ficar aqui na frente da cama, interagindo com o que o pessoal mandava, né? Então o pessoal mandava milho, aí a pessoa vai lá e come o milho, esse tipo de coisa, entendeu? Fica interagindo com o vegetal que a pessoa está mandando. É uma besteira, é uma besteira completa, lógico. Mas justamente por ser uma coisa tão besta, as pessoas começam a seguir, coisa e tal, né? E esse caso aqui da live de NPC? NPC é Non-Playable Character. É o character que você não joga. Quando você vai naqueles jogos que tem um monte de gente, tem alguns outros caracteres, algumas pessoas que estão naquele mundo ali que são outros jogadores. Então esse é um jogador que você pode jogar como ele. Mas você tem algumas pessoas, alguns objetos ali, algumas imitações de pessoas no jogo que não são jogáveis, que são simplesmente, estão cumprindo o roteiro ali do jogo, estão fazendo alguma coisa ou são um vilão do jogo. Enfim, é o character não jogável. É o NPC. Então a gente está falando live de NPC, né? Que a pessoa fica só interagindo com a comida que você vai jogando para ela no TikTok. É uma idiotice? É uma idiotice. As pessoas vão porque justamente é tão idiota que o pessoal acha engraçado e vai lá brincando com a pessoa, né? É, tem várias coisas aí, né? Tem algumas meninas que são muito bonitas, e aí o pessoal começa a jogar as coisas porque acha engraçado a menina fazendo não sei o que lá. O homem gosta de ver uma mulher bonita fazendo qualquer coisa praticamente, né? Então, no final das contas, ficam vendo isso aqui. No caso do Felca, desculpa, ele é um homem, né? Mas tá aqui meio fantasiado e coisa e tal. E ele fez uma live que justamente pelo grau de absurdo, né? Acabou ganhando uma dimensão enorme. Primeiro que foi um sucesso. A live dele teve milhões de pessoas vendo a live dele lá, muita gente mesmo. E aí depois ele gravou esse vídeo, falando que... Acabando a live aqui, falando que olha só que eu não aguento mais, não sei o que lá. E o pessoal reclamando que depois da live dele fez tanto sucesso que o TikTok proibiu esse tipo de live. Então esse tipo de live agora, se tiver no TikTok, alguém denunciar, o TikTok vai lá e derruba a live, né? E aí o resto do pessoal tá chateado com ele porque ele meio que destruiu a live. Tinha um monte de gente ganhando dinheiro porque, no final das contas, é isso. O pessoal tá gostando. Mas, amigo, o gosto é relativo, né? É o que o pessoal fala, né? O valor das coisas é o valor subjetivo. Cada um dá o valor que acha pra aquilo ali. Se o pessoal achou divertido jogar milhozinho pro pessoal ali, pô, qual o problema, bicho? O dinheiro é do cara, ele faz o que quiser, né? E o pessoal acaba enchendo. Muita gente tava ganhando dinheiro com essas lives de NPC. E a live dele fez tanto sucesso que o TikTok proibiu a coisa, né? E aí ele fez esse vídeo aqui falando sobre a situação, dizendo que... Ele não esperava fazer isso, que ele fez meio que pra ver como é que era a coisa, de brincadeira mesmo, que achava mesmo um absurdo aquilo. Não esperava que tivesse destruído. Pediu desculpa aí pro pessoal que ficou sem NPC, mas, enfim, não é uma coisa... É o que eu ia falar também. Esse tipo de coisa, assim, quando tem uma onda de coisas, assim, que são meio, né, engraçadas, porque são tão idiotas, no final das contas, isso passa. Então, não ia durar muito tempo mesmo, né? O pessoal que ganhou dinheiro com NPC, legal, não tem nada de errado. Eu acho que, né, ganhou honestamente, ninguém foi obrigado a mandar dinheiro. Esse é o ponto do libertarianismo, cara. Se você tá fazendo de forma voluntária, não tem nada de errado, né? Errado é quando você obriga, quando o governo vai lá e exige que você manda dinheiro por ele. Aí tá errado, né? Você dá dinheiro à vontade, não tem problema, né? E aí ele falou que ganhou, no total, nas lives todas que ele fez, que fizeram muito sucesso, ele ganhou 32 mil reais e achou um absurdo de ter ganho, esse tudo de reais. Tá vendo que ele fica com os alimentos aqui, o total que ele ganhou. Aí ele mandou o Pix pra várias instituições de caridade, dividiu os 32 mil reais em algumas instituições de caridade e mandou o Pix pra esse dinheiro, não ficou com dinheiro nenhum e coisa e tal. E, no final das contas, ele falou que não vai fazer mais isso e coisa e tal, mas que é isso daí, né? E no final deu aquele negócio todo de ah, não, eu não me importo com dinheiro e coisa e tal. Assim, de novo, ele fez o que ele queria, ele deu dinheiro para as instituições de caridade. Então, na verdade, ele usou o dinheiro, né? Ele ganhou o dinheiro, é justo, ganhou de forma voluntária, ganhou fazendo um serviço que você pode achar uma coisa besta, eu posso achar uma coisa besta, mas as pessoas que assistiram a live gostaram e deram dinheiro, então não tem nada de errado nisso daí, né? E ele fez o correto também de doar para as instituições de caridade, era o que ele queria fazer com o dinheiro dele. Tivesse feito isso, tivesse comprado um iPhone, tanto faz, né? O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser com isso. Todas as duas coisas são igualmente desejáveis, igualmente éticas, né? Enfim, o pessoal está falando dele aqui, muita gente falando porque justamente acha uma porcaria esse negócio de live, de NPC e coisa e tal. Mas, cara, não tem lógica isso, gente. Se você não gosta de live de NPC, você não assiste live de NPC. Ninguém está te forçando a ver esse tipo de live, né? Isso que é uma coisa que eu não consigo entender, esse moralismo do pessoal de olhar e falar não, eu acho uma coisa idiota isso, então não pode ter. Não, pô, se você acha uma coisa idiota, você vai lá e não vê, pô. Ah, se você não gosta do meu canal, você acha que eu falo muito palavrão, que eu critico muito não sei o que lá, que eu falo... Beleza, meu amigo, tem um monte de canal no YouTube, é só você ver outros, não vê o meu. Essa que é a coisa, a beleza do livre mercado, a beleza do capitalismo, cada um é livre para escolher o que quer. E não precisa se meter na vida do outro, o que o outro está fazendo lá, deixa o outro fazer, desde que seja voluntário, desde que ele não esteja roubando ninguém, não esteja enganando ninguém, não esteja forçando ninguém a dar dinheiro para ele. Poxa, belo e moral o negócio, né? Então, bacana que o que o cara fez, como eu falei, deu dinheiro para instituições de caridade, se tivesse comprado alguma coisa para ele, seria igualmente bacana. sempre que o dinheiro circula na sociedade, as pessoas ganham com isso. A riqueza numa sociedade, ela é dada pela quantidade de interações voluntárias que você tem entre as pessoas. Então, quanto mais o dinheiro circular, melhor. Todo mundo ganha com isso, né? Então, parabéns ao Felca aí, pela live dele, pelo sucesso que ele fez. Eu acho que ele desistiu muito rápido, podia ter explorado isso aí mais, né? O cara certamente tem talento para fazer coisas muito além disso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.